Bem-vindos, estamos aqui de volta para fazer todo o trabalho, para variar... Opa, esqueci que não posso correr. Aliás, um detalhe, esse jogo, né, stealth, tudo, raiz... Se eu não posso correr, então por que eu tenho opção, né? Opa, já acendeu tudo aqui sozinho. Tem algum plano aqui? Não? Tá. No máximo, a gente vai correr do... Dos humanos, vai, dos humanos e dos robôs. Só que se você correr deles, você vai chamar o alien. Então, tecnicamente, não é uma boa proteção. Pera, eu chamei? Chamei, né? Eu já sou o lixo. Tô doida para usar meu revólver de novo. Pano. Tenho alguém aqui? Não consigo enxergar Para de fazer barulho, seu animal Pessoal, não sei se vocês seguiram minha dica Que eu acho que eu dei no primeiro e no segundo vídeo De procurarem o trailer desse jogo Que infelizmente nunca foi lançado O Grotini Se vocês não fizeram isso Eu aconselho a fazerem É um pouco triste Porque é um potencial gigantesco Que foi embora O jogo não existe mais E nunca existirá Mas poxa Ixi Alguém desligou tudo aqui Vai abrir aquela porta Eu sei que tem alguém aqui Oh oh Não Calma aí, seu androide de merda Ah, um androide que estava ali Eu tive muito trabalho para proteger esse lugar Eu tive muito trabalho para proteger esse lugar Matei ele Acho que matei Matei Tô segurando, e aí? Seguinte Ah, para o semestre O que foi aberto? Deixa eu ver uma coisa Vou fazer mais um medkit Vai Fazer mais um medkit E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá Uma coisa terrível foi liberada Você não deveria estar aqui Ah, eu só tenho Putz Será que o próprio androide ia matar o cara? Bom, não importa Eu estava afim de dar uns tiros Eu sei que você está aqui Apareça por favor Eu não posso ajudar Eu não posso ajudar se não te encontrar Abandonando rotinas de busca Isso Abandona as rotinas de busca mesmo Isso pode necessitar minha atenção O que você está fazendo aqui Ah, como é bom Ah, como é bom dar uma tirada nas coisas Oh, peraí, continua Tinha que manter impressionado Essa cargaria Pronto, agora sim Ah, que bom Que bom Tudo ligado? Tá só para ter certeza Que não tinha mais nada aqui Era aqui, né? É isso, exatamente Deixa eu dar só uma olhada No que tem aqui dentro Nossa Ah, maçanico de gás Maravilha Tá, já estou cheio aqui Ah, posso salvar Maravilha Vamos acessar o terminal O que tem de bom aqui Iniciar transporte Seu maldito louco Vocês aceitarem uma alavanca Desconecta as portas da Apollo pelo amor de deus ajude! Trapaceado, tenho uma informação com você bundão, nem sempre eu brincar de ser feio blá 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 depois vocês vão lendo gente compartilhado, áudio, serviço tá Oh Nossa, tem um barulhinho Nossa, como demora! Isso aqui não da pra fazer Não da mesmo Não tem um barulhinho 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 O plano é ficarmos isolados Não tem espaço para mais pessoas no santuário Mas podemos achar lugar para comida, remédios, água e armas Se quisermos sobreviver Não há lugar para misericórdia É Ofereço Um oooooooooo Beb south Meu Onde que eu vou mesmo? Está cá Bom, pelo menos alguém se salvou nesse vozes, né? Então acho que vou precisar disso Nossa, é isso que é o atorduante? Mal durou 3 segundos, olha! Mano, mal durou 3 segundos Tá, vou fazer o seguinte então Ué? Onde está? Espera, para onde era? Para cá, espera aí Então acho que eu tenho que, assim que eu correr, bater, porque senão... Nossa, tem um cara aqui Ainda acho que precisamos de mais suprimentos O mal uso do sistema ou embriagueiros de passageiros serão relatados aos agendas federais coloniais O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que não é isso 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 É isso Deixa eu jogar... Nem para a porcaria do Ali aparecer Que saco Não, não adianta Essas bombas de ruído não vai atrair o alien Vai fazer a alien Porra A sua segurança é importante para nós Por favor, relate imediatamente quaisquer defeitos no transporte Vem, desce mais, desgraçado Vem, porojozão Aê Headshot Eu acho muito deficiente o serviço de transporte de vocês Opa Droga Droga Porcaria Não acredito que mirei tão ruim assim Peraí, para não perder o progresso Porque pelo menos eu já montei dois inimigos Dá para salvar? Dá Aê Deixa eu confirmar um negócio aqui Ah, beleza Pronto Vai, granada Atordoante Eu investi muito em vocês Para vocês Seria tão bosta assim Ah, ah, que bosta Nossa senhora Você Peraí, volta Não, 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 não Carregar jogo Não é possível, cara Essa mira é muito ruim Você tem que jogar muito para cima Pronto, agora sim Não acredito Vamos Ah, droga Puta que pariu Eu estava só com cinco tiros Não sei se bosta Vamos lá Aê Droga Droga É você ou eu Pronto Caramba, essa bomba de atordoação não dura nada Pronto Pronto Ah, matou três aqui Ah, menos mal Pelo menos isso Achei que eu ainda ia ter que lidar com o lado de cima Deixa eu ver aqui se vai fazer mais um medkit Dá Não, você não manda em mim Eu não vou mais fazer essa granada atordoante Isso vai pra porra nenhuma Isso aqui Esse de ruído também Eu não lembro Eu não lembro de ter entrado aqui Tá Deixa assim por enquanto Ah, peraí Uma coisa que eu posso fazer aqui Uma coisa que eu posso fazer aqui Ué Não tá acessando o vídeo das câmeras Mas mesmo assim não tá Estranho As câmeras não deviam estar funcionando Elas não estão Elas não estão ligadas aqui Bom, enfim Consigo passar por aqui Aí eu tenho que aprimorar o maçarico de plasma Bosta Olha só Olha que lindo Nunca me canso de Achar lindo Ah, eu lembro disso aqui Ah, obrigado Espera aí Deixa eu só lembrar de um negócio aqui Sintéticos Blá 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 Aqui é só Tá Ok Ah tá, então só tem que voltar Eu sei que eu tinha que fazer outras coisas Sei que ainda tinha mais coisas pra fazer aqui em cima Mas tudo bem Eu já me livrei dos... Ah não Me livrei dos caras É isso que importa Qual que é o lugar? Ah, é aqui Vamos lá Nossa, que demora Essa porca de transporte Eu acho que enquanto Sei lá Enquanto eu estivesse esperando Eu acho que eles podiam vir, né Olha como demora Ah, com certeza O barulho ia atrair os caras pra cá Ou pior Vai ter cara aqui na frente Olha a musiquinha Este carro vai para a torre de habitação Solomons Vamos para a torre de habitação Solomons Vamos ser as costas Ah, meu bracinho Ah, eles ainda não saíram da... Da Sebastopop Sei que eles já tinham saído Já tinham ido para a torre Estação que atende ao shopping Solomons Galeria A Agência Federal Colonial E a Sigson Suites Habitacionais Opa, tô ouvindo o alarme Deixa eu salvar Ah, deixa eu ver uma coisa Ah, interessante Keep out Droga, queria entrar Boa E aqui, eu posso entrar? Não Ah, caramba Opa, atualiza o mapa Nem se exotou Não abre, droga Cara, eu vou precisar passar por ali Não tem como Bosta Ó, não vem me encher o saco não Se não Foi você Você fez o transporte funcionar Ah, bom Ah, está lição do bem Ótimo Ah, que susto Que bom Que bom O que é isso, meu rapaz Você é um dublador de respeito Eu já ouvi sua voz em vários filmes Você falando essas palavras de baixo calão Que horror Eu esqueci o nome desse dublador Mas só de ouvir a voz dele Vocês sabem que ele é famoso, né Nossa, eu só sabia o nome dele Esqueci Nem sei se ele está vivo Opa Marlon Quem quer saber? Meu nome é Ripley Trabalho para a companhia Está aqui pela sua caixa vazia? Tenho que admitir que vocês são espertos Estou aqui por motivos pessoais Minha mãe estava na Nostromo Quando desapareceu há 15 anos Está falando sério? Merda Bem Merda Nunca encontramos a nave dela Só a caixa preta Mas você encontrou outra coisa O que aconteceu lá? Preciso sair daqui, Ripley Talvez possamos fazer um acordo Comece a falar Quero saber tudo Ah, vai ter historinha agora Certo, já chega Foco no que viemos buscar Não quero erros Aí está você Foster, Mix Fiquem de olhos abertos Qual a agulha direcional? Agulha direcional Calma Cara, isso aqui Que ceninha legal Ah, isso aqui Eu estou onde? Eu estou tipo Eu estou tipo Num planeta Olha Não quero ver Vamos em frente Temos um sensor Isso vai nos levar até lá Não se preocupe Se for um sinal de socorro Já morreram faz tempo Significa que temos direitos de salvamento Pelo que acharmos Na verdade Não é salvamento Seria salvage Salvage Salvamento não é bem a melhor tradução Seria Nós temos o direito de Seria mais uma coisa Não é pilhar Mas O que ele quer dizer é salvage Mas salvamento Não é Bem o melhor termo Para essa palavra Empilhar Também não é bem isso Seria Deu jeito de reaproveitar Seria isso Eu vou dar uma olhada Ah, tá aqui Vê se acha um pouco fraco Espera aqui Encontra o caminho ao redor do bloqueio Tá Muito legal suas roupinhas De astronautas Nossa, para onde eu vou? Peraí, calma Só se eu viesse para esse lado aqui Não, não tem Os caras estão aqui Precisaria de uma carona Rice, por aqui Me dê um impulso Ah Eu? Encontrei uma passagem Estou verificando Se você não voltar Aí você espera mais Não tem como eu cair daqui? É realmente escalar coisas Pedras empilhadas No local alienígena Realmente é maravilhoso Sim, eu estou bem Mas essa foi por pouco Acho que não dá para voltar Pelo caminho que vem Ah, que ótimo Cuidado, está bem tudo bem É absolutamente verdade Não tem como eu cair 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 É realmente A espécie de carro É algo A espécie de carro Já pensou um jogo todinho em primeira pessoa assim, que você tenha a perspectiva de quem está dentro da roupa espacial? Essa coisa meio claustrofóbica Tem algum jogo assim? Deve ter, não é possível que não tenha Fiquem aí, acho que encontrei algo Aqui? Espera aí, qual a direção? Não está funcionando? Achei uma fenda na rocha, esperem, vou explodi-la Armar, bom Andar para trás, claro Pressione, BOOM Nossa, estou comigo de novo Vamos em frente Ah, são vocês, por isso que estava no local Acho que esse é o caminho Acho que esse é o caminho Mais, por aqui, me dê um impulso Outro? Tentando Tentando Estrela Certo Tente Um Estrela Mua Estrela Estrela Certo Certo Estrela Olha isso aqui, a nave do ZT Ou será que é a Nostromos? O que é a Nostromos? Cara, e que pena que esse estúdio que fez esse Alien Isolation eles provavelmente não vão fazer a continuação Porque nossa, esse é um dos... acho que é o melhor jogo de Ali que já foi lançado E um dos melhores jogos de... meu stealth, vagamente, bem vagamente é simulador imersivo Não, isso aqui não pode ser uma nave humana, deve ser a nave do ZT, não é? Eu não lembro da nave... não, não pode ser Não, não pode ser... Não, não pode ser... Não, não pode ser... É, muito grande E o que que ta um filme found footage nessa perspectiva aqui? Olha com esse som do ar, né? Nossa, ficaria bem da hora Já puxou? Uuuuh, uma arte daquele cara O que que toca? Eu não quero danificar nada É que é demais Muitos anos você acha que isso tem O que é isso? Uma cabine? Por isso seria uma data Ha-ha! Acho que encontramos o nosso preto Em silêncio O que foi? Mas você acha que vamos acordá-lo? Desculpa aí, colega Ah, meu Deus Cega, estamos perdendo o tempo Vasculhe o local Pera aí Era uma forma de vida Agora é propriedade nossa Direitos de salvamento Temos que fazer a reivindicação A Nesidora não está preparada para algo não Vamos levar o que der e voltar depois Vasculhe o local Veja o que mais tem aqui Marlon, encontramos algo Rastros Rastros? Aonde? Parece que algo foi arrastado Mas isso não é tudo Você não vai gostar disso O que foi? Os rastros vêm até aqui O mesmo nome que está na caixa preta Nos troco Acho que abandonaram a nave E pousaram aqui Estou vendo Droga Se eles estiveram aqui antes de nós Por que o amigista nos desculpa? Bem, se a gente são vindo Já era o nosso só momento Vamos descobrir Eu vou encontrar o sinal e desligá-lo Não quero que ninguém mais ache esse lugar Ah, meu Deus do céu Perifiquem a caverna ali embaixo Pronto, vai dar bosta Provavelmente sinal que está impedindo o bicho De acordar algo assim Né? Nossa, esqueci o nome do O criador desse design Do alien Nossa, como é que eu pude esquecer? H H Tiger Geiger Eu acho que é isso, né? Opa, cadê a fonte do sinal? A fonte do sinal é aqui? Ah, exatamente, me dá um empurrão aí Eu adoro que esse negócio é bem orgânico, bem ginecológico Aliás, a ideia do alien Aliás, a ideia do alien Do criador do alien Com o body horror Do alien sendo dentro de um homem Seria essa ideia meio assim, né? Tipo, um homem Passar pelo negócio do parto E dar origem a uma criatura É isso mesmo Desligar sinalizador Vamos fazer merda Não sei o que aconteceu Mas o sinal parou de transmitir Não, não, você tem que ver isso Estão indo O único problema é que hoje em dia Você mantém a sua suspensão de descrença Para que um bando de astronautas Sejam tão burro assim Tudo bem que nesses últimos tempos 2020, 2021 A humanidade se provou extremamente burra, né? Em vários aspectos Mas, nossa, ainda assim é Nossa, não consigo correr, que saco Nossa, não consigo correr, que saco Esse lugar continua cheio de surpresas Se segura Cês tão De safanagem, né? Usar guincho Joinha Des lining 003 003 003 004 004 004 004 Pfff Oh meu Deus O que é isso? O que vocês acham que é isso? E eu adoro que eles estão super calmos, um negócio ali no Abril na frente deles, e eles, eeeeee! Isso, aproxima o carão! Ah, meu Deus! Ah, não dá não, gente. Precisa de uma suspensão de descreço muito grande pra acreditar nisso. Onde está sua nave? Se rompermos o bloqueio da comunicação, quais são os códigos pra trazê-la no automático? Se quiser saber mais, precisa me tirar daqui. Sem chance, Marlon. É mesmo? Bem, você sabe onde estou. Wait, meu console na torre Cistec acendeu como uma árvore de natal. Ele tá aqui. Prepare o plano B. Seja o que for, quero ir junto. Tá bom, por aqui. Tem uma coisa aqui que vai precisar. Ok, cowboy. Esse cara que fazia muita dublagem de filme de faroeste. Vamos torcer para que isso funcione. É um animal. Animais têm medo de fogo. Espero que esteja certo. Opa, agora eu tenho o lança-chamas. Peraí, calma. Deixa eu ver aqui. Consegui fazer mais magic kit? Não. Deixa eu ver se consigo fazer mais alguma coisa. Tem a dor de fundo, não adianta. Na nada, tordo antes. Mais ou menos. Vamos. Fecha sim, vai. Cadê? Tem um plano para prendê-lo. Pegue um vagão de transporte e encontre Ricardo na torre Cistec. Eu vou coordenar daqui. Calma aí. Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui nos negócios. Uhum, uhum. Ah, olha aqui. Vamos dar uma olhadinha nas coisas. Primeira armadilha já foi. Perdemos uma armadilha. Criaturas de novos explosivos que armamos na torre. Estou ocultando. Compartilhado. Folhas de prisão. Marlon Henry. Número do crime. Célula. Bebedeiro de desordem. Violência doméstica. Áudio sem áudio. Sem serviço. Não tem sucato aqui para coletar. Ah, ela está aqui. Você está bem, filha? É muito bonito. Cara, eu espero que o remake de System Shock fique tão bonito quanto. Ou mais. Precisamos falar sobre o que aconteceu em San Cristobal. Foi um negócio complicado e eu entendo que você queira lidar com isso mais rápido e com o menos escândalo possível. Mas eu queria ter certeza que você não ia fazer nada precipitado. Estou falando em capturar uma espécie sem matá-lo. Se formos espertos, podemos ficar feitos para o resto da vida. Eu tenho conexões, Wade. Eu posso arrumar as coisas. Você está ficando velho, Wade. Não pode fazer o que vai descobrir. O que vai fazer quando o Sevastopol for fechado? Você tem meu nome. Eu sou muito ligado. Ah, meu Deus do céu. Os caras fizeram... Quiseram tentar pegar o Alien Vive, por isso que está essa merda. Apreendido. Munição de armamentos, tesoura, plasma, nível não autorizado, compartilhado o erro. Algum tipo de parasita. Ih, um deles já tinha pegado. Não tem ninguém registrado com esse nome. Estão agora me ensinando a sala. Venha cá imediatamente. Ah, esse aqui é um áudio. Agora que eu vi... Venha para cá agora. Para variar, gente furando quarentena e fazendo bosta, né? Ok. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, não. Aqui eu já entrei, que aqui é o... É. Ok. Inimigos próximos? Peraí, está falando dos meus colegas humanos aqui? Ok. Bom, já vimos mais um pouquinho do jogo. Vimos a merda que a galera fez, como sempre. Pessoas furando quarentena. A gente continua no próximo. Até mais. Tchau.